Fala aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o cabeçando Arline White, eu estou de volta, vou voltar aí na Twitch Ah, pra fazer mais uma live é jogando os Double Guys, eu espero que me achem, entre pra jogar comigo, aqui vai ser massa Vou dar uma olhada no gratuito, pra ver o que eu ganhei Ganhei meu pitinho amarelinho Enquanto isso, vou dar uma jogada solo, porque caso alguém aparecesse pra jogar comigo durante a live, aí fique à vontade, tá bom? E ó pessoal, também não esqueçam de chegar lá, aí correr no YouTube pra escrever no meu canal cabeçando Arline White Ativar o sininho Porque eu estou quase chegando na primeira meta do meu canal Que a minha primeira meta é 100 inscritos Porque depois os 100 inscritos, e assim vai na próxima meta, assim vai de 50 a 50 Porque depois os 100 inscritos, e aí 150, e aí 150, e aí 150, e aí 200, e aí 250, e assim vai aí de 50 a 50 Porque gente, eu preciso Porque gente, eu preciso fazer aí um monte de vídeo Aí pra eu conseguir chegar nos 1000 inscritos, aí pra eu conseguir chegar nos 1000 inscritos, aí pra eu ter mais de 1000 inscritos, aí pra eu fazer a live Aí pra eu fazer a live, e também gravar alguns vídeos, aí pra eu trazer os outros conteúdos, aí pra vocês verem Galera, eu acabei de jantar até agora, que foi sanduíche com refrigerante Opa, aqui apareceu aí Aquele pessoal do KTX Eles usam muito emote e burla Aí pra estragar a graça dos outros, aí que não é legal E o KTX chegou primeiro, ainda com a pontinha do dedo, que fez emote pra me provocar A timba Aí com aquele do KTX Estraumário e Metsan Ainda bem que eu tô na final Aí sozinho Mano, no block dash O block dash O KTX é legal E o cara também tá com a skin igual a minha É do Maximus Até agora, até agora tá na sobrevivência Nossa Enrolei o vano que nem uma linguiça Foi eliminado Só por... Então eu vou lembrar A, a 강enda aí A... A, a, a... A, a, a?... A, a, a... A, a... A, a, a... A, 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 a... A, 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 aTARZEK Ó, galerinha Eu vou Eu vou criar sala, tá? Por enquanto vou jogar sozinho, mas Enquanto isso vou jogar sozinho Mas eu vou esperar se alguém Pode enviar a mensagem É pra conseguir entrar hoje É pra me ver na live Já tô vendo Aí o que Ah, aquele do emote de rasteira aí Já tô vendo aí Nem pensei em abraçar a rasteira Almira Magos É o cara da rasteira Olha, eu vou Eu vou ficar fazendo a live Até a minha bateria morrer Puts Agora aquele da burla É da tinta Bom, a gente já sabe Nossa Um chegou a da soco Entre o outro A galinha E o Aí o cara do raio E o pessoal Eu tenho a skin Aí do Stambogás Aí da camisa 10 Da seleção brasileira Aí do Roberto Carlesso Aí tipo Roberto Carlos Sabe? Então eu tenho essa skin dele Nosso mesmo mapa Que eu tinha jogado No anterior Sem abraçar a rasteira Filhão O cara só quer usar isso Pra estragar a graça do jogo Olé Consegui passar Até agora Ninguém foi eliminado Ou já foi eliminado Nossa Tá tenso Aquele tipo Do reality show No limite Minha nossa senhora Já tô gostando Desse aí Nossa Foi eliminado Vamos ver se vai ganhar O cara do astronauta Ou O cara dos emotes Ganhou O cara dos emotes Ganhou Não O astronauta O cara joga bem O cara joga bem Que eu não tô Entrando na minha live Tá rolando ainda Galera E lembrando Também vai estar Na minha twitch A malife Que eu tinha acabado De fazer até agora A do Brawl Stars Jogando de fang Depois de eu pegar Essas estrelas Daí Daí Ter o visual aleatório Aí uma animação Aí Pegar mais um O emote De dar joinha Esse daí 50 gemas E assim vai E ela ganha Pegadinha de graça Aí pegadinha Aí de nota musical E bora De novo Vai sozinho Ainda bem que foi De outro mapa A da primeira Porque eu quero As repetidas Pelo amor Hein Nossa senhora Muita gente Fica correndo Pra lá Pra Aí que tá Ficando apertado Aí A bagaça Obrigado Obrigado Martelo Ah O cara Só quer Socar Vamos ver Com a próxima Mapa Eu espero Que seja A da bomba Nossa Esse é legal O laser Não Pisei Morri Nem prestei Atenção E uns hoje Abraço Pra puxar Alguém Tá cheio De cara Usando Emote Pra estragar Graça A menos Se alguém Entrasse Na minha Live É pra Jogar Comigo Porque Hoje É a noite Por enquanto Dia 7h40 E por favor Gente Entra Entra Na minha Live Pra você Jogar Comigo Estambul O cara Tentou Uma burla Mas não adiantou Já deu um ganho Com aquela skin Da camisa 10 Da Argentina Eu vou criar grupo E vou ficar esperando Pra ver se o cara Aleatório Entra Se o aleatório Entrar Vou dar no play Que tá 71 014 Aqui Aqui tá O código Da só Pra que Entrar O aleatório Apareceu Eu já Já dei play No jungle row No jungle row No jungle row Entrou E anda E anda com uma skin Inicial Do jogo Nossa Fiz a burla Fiz a burla Nossa Aquela burla De passar Atrás Da grama Chegar Na linha De chegar Do fundo É bom Meu Deus Alguém fala Comigo E entra Por que Por que Por que Porque eu tô Precisando Hage muita Gente pra Entrar Na sala Legal Espaço Ai Mas eu sou Cabeção Eu apertei Duas vezes Seguido Ora Também Meu polegar Direito Ai Tem Ai Tem Ai Tem Alguns Problemão Ai Ai Que eu Fico apertando Direto Nossa Dá uma Raiva Vamos lá White Tu consegue Passei 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 Nossa Do cano Ainda Já Eu sou Cabeça Nem Passei O meu Jogador Ganhou Stoney 064 Seja Bem Vindo Stoney 064 Só Pera Que Eu vou Pegar Uma Coisa E Vou Criar Sala Fala Fala Stoney 064 Beleza Oi Stoney 064 O meu Canal Cabeça Anderline White 064 A sala vai ser 32,997, o Stone 064, eu vou, eu vou jogar solo por enquanto, porque se tu conseguir entrar, me fala tal, parça, tamo junto, e não esquece de seguir no meu canal Cabecei Underline White, aí pra tu me apoiar, porque eu já tô quase chegando sem inscritos no meu canal. Já tô vendo alguém com emote de rasteira, eu acho, eu acho que os caras querem se safar muito, Anistamble, os caras só ficam se safando dessa, eu tento fazer uma burla pra passar no cantinho, mas, mas não tô conseguindo, que, sem abraço, ei, par de me abraçar, véi, Passei O Stone 064, cê está jetando? Futebol O futebol é legal nesse modo, só que tem gente que fica levando zoeira, pra ficar dando soco rasteira, ai, pra não deixar a ninguém ganhar, daí complica, né, fião? Complica mesmo, fião, complica! Tão, tão perdendo aí 4x0, ó, meu Deus, a gente tá sem goleiros, 6x0. 際 0x0 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 Oito. O meu time ficou sem graça e tomamos de 10. Tomamos feio isso daí. Agora já oito horas. Aqui eu estou na live de stumble. Vamos ver o que esse praia vai aprontar aí. Não, né? Burla. Fala. Fala aí, Maria. Certinho? Salve, Maria Pocoluiza. Certinho? Maria, quer jogar comigo? Você parece muito juntas. O que está acontecendo? Eu sou um atleta da CIA. Eu sou um atleta da CIA. Eu sou um atleta da CIA. Eu sou um atleta. Não, não. Mas eu sou um atleta da CIA. Trinta e sete, quinhentos e trinta e nove. Trinta e sete, quinhentos e trinta e nove é a sala. Aí, ô Luísa. Aí, ô Maria Pocoluísa. Ô Maria. Eu tô quase chegando sem inscritos aí do meu canal KBC Underline White. Que eu preciso chegar na minha primeira meta. Se eu chegar, eu vou ficar muito feliz e vou continuar aí com o meu canal que eu não vou desistir. Maria. Maria, tô esperando aí pra você entrar. Ô Maria, se você entrar, aí eu vou dar gol, tá bom? Que vai ser bem divertido. Eu estou sozinho no escritório, aí aqui em casa. Aí que o meu irmão e os meus pais foram lá em Rio do Sul pra ver a UFM da Marvel. Que eu não fui junto com eles aí pra não ficar de spoiler. Maria. 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 Essa sala Se alguém entrar na sala Vou dar gol Se a minha bateria Chegar nos 15% Vou parar de fazer a live Ou se os meus pais chegarem Aí vou Parar também Porque tá uma demone E aí E aí Maria, agora é 50, 60 e 18. Maria, estou esperando você. Esquece, fia, agora vou ter que ficar jogando sozinho, aí esperar alguém, aí para me seguir. Nossa, aquelas gangorras. O mapa da gangorra é difícil. Vamos levantar a gangorra para todo mundo passar aí. Vamos. O mapa da gangorra é hardcore, meu irmão. Esquece, fia. Passei. Passei. Amém. Quase 8,10. Sem soco. Parte-me da rasteira. Ó, viu? Aí os caras ficam estragando a grécia do jogo. Eu tô jogando isso só pra divertir, mas só que ela eu fico perdendo. Gente, por favor, alguém me dá uma forcinha aqui. Aqui. Vai com o Superman. Tchau. 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 Fiquei na base de inimigo Vamos ver se eu vou tentar sobreviver na base inimiga Não sobrevivi na base inimiga Porque eu fiquei na base inimiga para provocar Ganhamos Ganhamos E aí Consegui alcançar bem, acho que tem o cara que vai ganhar muito, porque ele já conseguiu a burla, eu sabia que já tinha um cara ganhando com a burla, pessoal, a minha live do Istanbul ainda não acabou, e tá vivo, tá gente? Chega lá e cola aí pra jogar comigo os tabogás, que vai ser divertido. Vou pular isso pra pegar a animação, e vou personalizar. Olha o Dança G, prefiro ser aquele do polichinelo. Vou criar o grupo de novo e esperar se vai vir um cara aleatórezinho. Aí se vai, ou se não alguém chega ligeiro e vai e entra na sala que é 56992. Hoje é quinta-feira, o dia tá legal, e falta três dias aí para o dia das mães, que é no dia 8. Eu espero que o dia das mães de vocês aí seja bem top, aí de vocês. E de tarde eu não consegui fazer a live por causa do barulho da faxina. Ah, mas eu consegui. Ah, mas eu consegui. E ontem eu tava testando a Mario Kart Wii, no emulador do Nintendo DS, aí usando o teclado, nossa gente. Quando eu testei isso no test drive, nossa, eu fiquei feliz. Foi muito legal. E tem a terceira playlist aí no meu canal do YouTube do KBC Underline White. Aquele dos jogos aí do emulador que eu tô jogando a cada. Que eu tô jogando os jogos aí de cada emulador. Aí que está bem legal. Aqui eu estou baixando a mais o rum, a do joguinho, a do Sonic, a de carro. A da mesma jogabilidade aí do Mario Kart Wii. Mas é sorte que eu tô jogando bem. Aí com o controle de Xbox 360, com o fio. Aí na minha casa aqui tá funcionando ainda. Gente. Ficou legal. Que eu acho que vai cair pelo jeito. Acho que não vai dar a D não. Já foi eliminada já. Bombardement. Porque nas rodadas anteriores, antes não caía. Esse mapa é legal. Aqui é do negócio da bomba. Só espero que o cara não me dê a rasteira. Nem me dá rasteira e nem soco. Porque eu vou continuar. Olha o nome desse cara aí. Esse é meio irritante de conseguir tentar chegar aí na final. Só que a bola de cá, aí tem algo secreto. É pra conseguir passar. Cai feio. Cai feio. Perdi de novo. Aqui é o esqueleto vermelho. Pedrinho. E aí... Aqui. Só de ver esse risco. Quase morreu o celular. Isso é a destino. Nossa, já tá passando bastante Quase ninguém entrou Na minha live Só que o pessoal Tá querendo entrar, véi Acabei de criar a sala E por favor, alguém entra Pra ver se seja alguém que tá vendo a minha live Ou cara aleatório Por favor, pessoal, entra na minha sala Cara aleatório entrou Agora Agora vai dar certo Porque quando acabar essa sala aí Porque quando terminar essa Eu espero que o PG Pop Aí não saia Que ele tem que continuar no jogo Viva Pache Meu Deus, esse polvo de lá Tá apertado aí Foi batido no martelo Foi batido aí Mas só que o de trás me ajudou Dois robôs passaram Agora, acabei de passar Da ver vamos ver qual mapa vai bandeira mandei o tiro de míssel de trampolim pra cá e acabaram que ir desviando nossa o cara atirou, acabei atirando atrás, nossa combinou muito esse ataque entre o colega na frente e o atrás eu vou ficar provocando aqui atrás aí na base aí na base pra eles aí pra impedir eles minha nossa senhora ainda tô vivo na base inimiga filtrando obrigado consegue sobreviver na base inimiga over render e aí e aí Goniai! Finalmente ganhei, que agora estou com 21 coroas, agora vou esperar mais um se vai aparecer o cara aleatório, vem aparecer aqui na minha sala. É 45 aos 603, vamos, apareça! Vamos divertir aí o Stable Guys, que vai ser bem divertido e divertido. Quase uma hora a gente vai vir na minha Twitch. Que daí a coisa vai ficar boa. Pessoal, aí descobri outro jeito de como tentar ir bem no Rocket Rumble. Aí tu consegue capturar alguns pontos de bandeira para ter mais pontos na sua equipe. E daí ficar mais tempo na base inimiga para provocar, aí para impedir eles. A de capturar. Isso dá certo. Ó, essa é a dica mais correta. Aí aqui, a do meu cara que sou eu, o KBC Underline White. Essa é a dica para vocês, tá bom? E filtrar na base inimiga e ficar provocando a eles para não deixar avançar para capturar mais. É para ajudar muito, para impedir a base inimiga de avançar. Por exemplo, se tu tá na zona amarelo, quando é sorteado aleatoriamente. Para quando para no Rocket Rumble. Que eu acabei de fazer isso até agora. Aí pronto. Aí eu consegui fazer isso, ó. Dica aí do KBC Underline White, tá? É a dica. Na Shopee, você pode consultar as avaliações de empreendedor antes mesmo de fazer a compra. Vou criar e vou ver se... Vou criar mais um, se vai aparecer o cara aleatório. 19, 054. Cara aleatório. Vem aparecer aqui. Já estamos agora uma hora de live. A NEM é a Twitch do KBC Underline White. Nesse daí todo mundo, aí vai em cima, é para ficar apertado aí. Opa, já estou vendo aí o cara usando rasteira. Já estou vendo. O cara me deu soco. O emote não pode. O cara que me empurrou, aqui deu soco. Nossa, cheguei no penúltimo e qualificado. Que eu surfo para aqueles, ó. Que para jogar essa bagagem é mais divertido, ó. Sem emote, que é sem soco, sem rasteira e sem abraço. Eu queria que caisse de novo a Rocket Rumble. É para ficar mais tempo invadindo a base inimiga. Vocês viram isso? Para ficar mais tempo um pouco, né? Quase travou meu jogo. Perdi já. Vamos lá. Gente, tô com 39% de bateria. Ó, quer saber? Quer saber? Quer saber? A live foi ótima. Eu espero que cheguei lá. I'm a system. A que vai tá salvo aí no canal da Twitch. E por favor, pessoal, não esqueçam. Não esqueçam aí de inscrever no meu canal KBC Underline White. Ative o sininho. Dei falar pra alguém. Aí pra fazer a troca de inscritos aí comigo. Aí pra me falarem no privado no WhatsApp. Ou sussurro pra mim na Twitch. Pra gente fazer a troca de inscritos. E também na descrição aí do vídeo vai tá os links. Aí os quatro. Que vai tá o link da Twitch pra vocês clicarem e me seguirem. E também... E também o link do Instagram pra vocês me seguirem. E também vai ter o link pra vocês clicarem e ver minha página no Facebook pra vocês chegarem lá. Curtir, falar. Falar bastante coisa e me ajudar pra me apoiar. E também vai ter o link... Aí do... Aí do grupo do WhatsApp que eu criei. Aí o canal... Aí o grupo canal KBC Underline White. Pra vocês conversarem bastante comigo. Pra ter... Aí muita troca de ideias e tals. Pra vocês me ajudarem. E por favor galera. Eu... Tem uma coisa boa pra dizer. Eu tô quase chegando no ser inscritos no meu canal KBC Underline White. Aí que eu vou ficar bem feliz. Porque depois de ser inscritos. Daí ficar fazendo a muito... A ideia de chegar na próxima meta. De fazer a mais de 50 e 50 e assim por diante. Aí eu paro que dê tudo certo. E valeu pessoal. Tchau.